Bom dia, meus queridos, na alegria de mais um dia, estamos aqui, realmente com a oportunidade de entregar as nossas vidas como um sacrifício vivo, de adoração, de vida e de verdade. Essa manhã eu terei aqui junto comigo o adorador Leonardo, verdadeiramente adorando a Deus, trazendo a vida, a graça e a glória de Deus para o nosso coração nessa manhã. Então não sai daí, meu querido. Aproveite essa manhã para refletir sobre a sua vida, para refletir sobre o que você tem priorizado na sua vida. O Senhor tem sido prioridade no seu coração, na sua história e na sua família? Fica comigo, é só um pouquinho e a gente já volta.